Mas a maré foi derrubando tudo, tá aí, só os meus fios por aqui, ó Olha o muro da casa, ó, vem pra aí, olha As construções, vem pra aí, olha só o que ela faz, ó E essa casa aqui, ó, já foi deixado pra trás, né Fala pessoal, Gui Oficial, começando mais um vídeo, né Pessoal, hoje eu tô na Praia de Pau Amarelo Viemos fazer a atualização da maré alta, né Eu estive aqui faz mais ou menos um mês E voltei novamente, bora ver o que aconteceu Durante esse mês que eu passei por aqui, né Vou filmar tudo pra vocês Mas antes deixa teu like, se inscreve no canal e vamos acompanhar Que parece que nada mudou por aqui, a gente vai dar uma olhadinha por aqui, né Eu lembro que na última vez que eu estive aqui em Pau Amarelo É, tava ventando bastante, quem acompanhou o vídeo aí sabe que tava ventando bastante Mas hoje vou aqui de novo conferir como é que está por aqui, tá bom Acompanha, deixa aquele like de confiança aí pra fortalecer o nosso canal, fechou Acompanha que o vídeo hoje tá top, hein Diretamente em Pau Amarelo Vai vendo Uma principal dessa aqui, ó A avenida passa logo ali Aí você vai girando, né Cada prédio bonito, né Você vai vendo aí Só que o mar tá muito pertinho, ó Tá batendo daquele jeito ali E essa casa aqui, ó Já foi deixado pra trás, né Já tiraram as coisas aqui, ó Olha pra isso, foi tudo desocupado já aqui, ó Olha só Um grão ali atrás, ó E tá aí, tudo sem telha já, ó E é isso O mar tá chegando e Tem que se mudar É, pessoal Pelo que eu tô vendo aqui, nada mudou, né Pelo que eu tô vendo, nada mudou Olha isso, como é que tá por aqui Ah, do mesmo jeito, né Não, tava um pouquinho mais forte É, tava um pouquinho mais forte Pessoal, eu quero lembrar pra você Hoje é terça-feira 15 de outubro de 2024, né Essa extensão dessa areia aqui, pessoal Quase não tem mais, né A água já tá batendo por aqui Isso é o muro de uma residência aí, ó Pro sinal bem chique ela, né Olha só E se estende por ali, ó Isso aqui era bem largo por aqui Onde o povo ficava bebendo por aqui Cheio de mesa Esse bar não era ali Era mais pra cá Essa água hoje tá chegando aqui, ó Mas desse paredão pra lá Era mais ou menos 800 metros Segundo moradores, falou pra mim Que era mais de 800 metros Daqui, desse paredão aí Pra lá, né Esse muro de contenção aí Já foi feito, né Aí você vê Olha a água como é que passa Fácil, fácil Olha pra aí Olha pra aí Como a água passa fácil Olha pra aí E ali onde aquele carro tá passando ali Era uma rua que se estendia Até lá na frente Mas a rua já não pode continuar mais Só tem só um pedacinho ali de rua ali Aquele muro branco ali É o forte das cinco pontas E eu vou mostrar tudo pra você Mas olha isso Olha só Olha o cenário Mimino Não, véi Só acreditando pra você ver, véi Deixa o like aí, pessoal Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque eu tô sempre atualizando Olha o avanço do mar Olha o mar com... Tá brabo, né Tá furioso Você já fica furviando ali, ó Aí você vai vendo a força do mar, né Que eu queria filmar do outro lado Mas eu tenho medo de tomar um banho E toda vez que eu venho pra cá Eu nunca consigo ver esse outro lado aí Eu vou subir ali o muro ali Tomara que eu não tomo um banho, né Tomara que eu não tomo um banho ali Mas eu vou subir aqui Pô, eu quero ver Eu sou curioso, né Deixa eu ver se eu consigo ver esse outro lado de lá Nesse momento a maré tá baixando, né Foi 2,15 Deu 1,1 Deu 2,3 Consegui ver, ó Olha aí, pessoal Como é que tá, ó Olha o muro da casa, ó Vem pra aí Olha Mininho batendo água no muro da casa, véi Vai pra aí Meu Deus do céu O Thiago fica furviando, véi Tem que tá com o olho no padre e o olho na missa, né Porque de repente vem uma onda aqui Eu tô bem na beirinha aqui, ó Ó Tô bem na beirinha aqui, ó Meu Deus do céu Olha pra aí como é que ele fica agitado, ó Olha isso Isso é paulista, pessoal Você que tá chegando no vídeo agora Isso é paulista, né Cidade de pau amarelo Eu tô fazendo aqui esse registro pra você da maré alta Olha pra isso como é que tá Essa faixa de areia desse muro pra lá aí, pessoal Ficava 800 metros pra lá, né Segundo o morador falou pra mim Mas agora já foi feito esse muro de contenção aí Mas a água já tá passando, como vocês estão vendo aí, ó Olha pra isso Mininho impressionante, né Aí você vai vendo a dimensão, né Eita Case que eu me molho aqui agora Meu Deus do céu, né Olha só como é que fica Olha como é que ele fica furioso Ele quer espaço pra passar, mas não tem, ó E a coloração da água é bonita, né Mas vai vendo, olha pra ali Olha como é forte, ó Tudo destruído Isso aqui era... Ficava tudo basinho, né Desse muro pra cá Ficava cheio de basinho Muita gente ia dizer Ah, Gui, como era isso aí? Isso aqui, pessoal Desse muro pra baixo Era só areia Né 800 metros pra baixo Isso aqui Olha só Desse muro dessa casa aqui, ó Ó Desse muro dessa casa Ficava 800 metros desse muro Pra... Pra... Pra água, né O ponto mais alto da maré, né Foi 2h27, o ponto mais alto da maré Né Nesse momento é 3h da tarde Aí você vai vendo Como é que tá furioso o mar, né E a maré não tá nem tão alta Tá 2.3, tá desse jeito aí Hoje é terça-feira 15, né De outubro de 2024 É... Deixando sempre aí O pessoal De alerta aí, né Porque já tá escavando tudo por aqui, ó Olha isso Esse aqui era uma faixa de areia bem extensa, né Tem um barzinho aqui Que o menino disse que tomava sempre Uma por aqui, ó Né, ó Matar a saudade aí, né A gente recordando aí Olha pra isso O menino disse que nunca vira água aqui em cima E tá chegando no bar já ali a água, ó O muro já foi derrubado ali Isso aqui ficavam as construções Olha aí Olha só o que ela faz, ó Ó Meu Deus do céu Molhou meu pé, velho E já tá abaixando, pessoal Já tá abaixando Olha pra aí Ih, menino pra isso Tá avançando demais o mar, velho E lá pra frente você vai ver Mas destruição, né Casa abandonada Casa deixada pra trás Né, muro caído Parede também sendo Tudo destroçado Olha pra isso E ali você vai vendo, né A casa praticamente ali, ó Uma casa de luxo Boa danada ali Mas tipo Tá desse jeito aí, ó Impressionante, né Chega Chega a dar dó de ver Cada casa bonita Deixada pra trás, né Mas A natureza, né Tá cobrando E a água tá bem morninha, ó Olha pra aí Pedaço de construção Com certeza Isso aqui os meninos me disseram Olha aí Os meninos me disseram Que isso tudo era Basinho por aqui, ó E já tá chegando no balo E onde tá as mesas ali Essas mesas ficavam tudo por aqui Isso aqui era tudo Basinho isso aqui, ó Só pra você ter noção O que era isso aqui Olha só E lá pra frente É que tem destruição Você vai vendo Que tá escavando tudo por aqui, ó Ali É o Forte das Cinco Pontos, ó De pó amarelo Só pra você recordar Ali passou uma rua ali E aí é o Forte das Cinco Pontos aí, ó Como vocês estão vendo aí E tá dessa forma aí, ó Menino Olha só Cada pedra gigante por aqui Isso aqui era cheio de barro Olha pra aí Escavando tudo por aqui Aqui era uma ruazinha Que passava aqui embaixo Tem um poste aqui Já foi tourado também, ó Meu Deus do céu, velho Olha que barreira alta, pessoal Olha pra isso Você não tem noção Olha a altura, velho E ela tá escavando Aqui em cima Passa uma rua, ó Aqui em cima Passa uma rua Beirando aqui o Forte, né E ela Segundo moradores Dizem que essa rua aqui Ela se estendia todinha pra lá, ó Mas ela agora Só tá até ali Porque pra lá já A maré já chegou E já não dá pra passar mais Mas é isso aí Isso aqui era tudo construção Isso aqui, ó Você vai vendo Que isso aqui era basinho por aqui O pessoal ficava negociando por aqui Essa rua já foi colocada Aqui um bocado de barro Mas a calçada Como vocês estão vendo Já tá tudo sendo arrancado Isso era uma rua aqui Olha Tá vendo? O meu fio foi até ali Aqui tá o meu fio Que era, ó Olha o meu fio aqui Olha onde tem outro meu fio ali Essa rua aqui Era bem alinhadazinha Aqui, ó Mas você vai vendo aí Que os tijolos já foi Se arrancando E a rua teve que parar por aqui Porque pra lá Já teve como mais Foi tudo aterrado isso aí Mas a maré foi derrubando tudo Tá aí Só os meus fios por aqui, ó Aqui tá uma rua E fica bem planinho assim, ó Olha pra isso Olha as construção aqui, ó Foi feito aí Esse muro de contenção aí, pessoal Olha aí Menino Eita, meu Deus do céu É assusta Tá aqui essa outra barreira aqui Olha pra aí E aqui tá um barzinho aqui Bem pertinho aqui, ó A turma fica colocando metralha Pra tentar, né Ajeitar e tirar um pouquinho o problema Foi feito aqui Esse muro de contenção aqui Mas ela passa Passa fácil Aí tá os moleques ali, ó Tentando pular ali, né Aí você vai vendo aí Esse cenário aí, ó Olha aí Essa praia era tão grande Isso aqui, né Era cheio de barzinho por aqui Rapaz Menino assustador, véi Olha o outro mundo aí, ó Passa fácil Esse muro aí é alto pra caramba, aí Olha só Aí pra lá Você vai vendo, ó O motivo de destruição Olha pra isso Olha o buraco que tá fazendo aqui debaixo, ó Menino Olha isso Passa fácil, véi Menino Eita Quase me molha, véi Meu Deus do céu Aí Tem criança ali tomando banho Olha pra aí Eita É destruição O mar tá avançando Tá agitado demais o mar Pé de coco já foi arrancado Olha pra aí Como é que tá por aqui, ó Aqui O muro do barzinho por aqui Tá tudo desse jeito aqui, ó Olha pra isso É o avanço do mar, né É em todo estado, né Na sua cidade também tá assim, né Rio de Janeiro A gente tava acompanhando lá no Rio de Janeiro Também tá assim, né Pousada sendo arrancado Meu Deus do céu, né Felizmente Tem que passar por tudo isso Pedaço de pé de coco Tudo destruído Já foi feito esse muro É bem alto, né Quando a maré tá baixinha Eu passei aqui pra fazer um registro Com a maré baixa Eu vou deixar ele no final do vídeo aí Pra você ver Como sugestão Pra você assistir Mas esse muro aqui é muito alto Mesmo assim ela tá passando já, ó Nem o muro adiantou mais, né Mas o mais bonito demais, né Bem azulzinho, ó A natureza que Deus faz Tudo é lindo, né Não tem como negar É destruição Pela força da natureza Um terreno desse aqui Já não pode ser construído já Porque quem é que vai construir? Olha pra isso Cada pedra E elas são arrancadas do lugar Olha pra isso Isso é muito gigante Assim pela câmera Assim você não Passa fácil, meu amigo Olha pra isso Cada pedra Olha pra aí Menino Cheio do céu, velho Olha pra aí Cada pedra Olha Menino Olha cada Eita que lindo, né Olha isso Agora Dá uma olhadinha daqui pra lá Dá uma olhadinha daqui pra lá Olha Olha o cenário Ali tá o barzinho Bem pertinho ali Olha só Isso aqui A areia Tem mais não E outra A maré não tá nem tão alta, né Olha aí O pé da planta aí Já já ele cai também Olha pra aí, ó Olha aí Passa fácil E a água anda aqui em cima Olha Meu Deus do céu, velho Menino É força, velho E esse muro aí Que vocês estão vendo aí Já foi feito, né Esse muro daí até lá Ele já foi feito Mas mesmo Olha pra aí Anda fácil aqui a água Olha pra aí Que mó de água chegou, ó Ali tá o muro da casa ali, né Mas a água, ó Já chega tudo por aí Olha pra aí Chega, tá arrastando, velho Isso é cada pedra Pela câmera você não tem noção não O tamanho dessas pedras aqui, né Já foi feito aqui Esse Esse Esses barros aqui No pé do muro aqui Mas mesmo assim você vai vendo que Olha pra aí Cada pedra gigante Eu subo por cima das pedras Meu Deus do céu, velho E é isso aí, pessoal Você vai acompanhando aí Deixa teu like Deixa, né Se inscreve no nosso canal aí Pra você Que eu tô sempre atualizando, né Aquela casa ali, ó Né Olha só Deixa eu mostrar ela pra você Como é que Como é que essa casa Tá por aqui Aqui tem uma rua E você olhando direitinho assim Você vai vendo Que esse poste já pendeu aqui, ó Olha só Já pendeu E tem essa rua aqui Olha Pode ver que tá praninho agora Olha A rua Aqui é a rua Tá vendo? E tá tudo praninho já aqui, ó Meu Deus do céu, velho Olha isso Olha o muro da casa Olha o cenário lá pra trás Jesus do céu Muita casa já foi deixada pra trás E ela vem fácil Olha Olha aí Isso é tão alto, viu Isso é muito alto, galera Muito alto mesmo Tá aqui Essas casas já foram abandonadas Muita gente não quer nem arriscar Não quer nem esperar Tempo bom Já desocupou Já foi embora Mas vamos dar uma voltinha mais lá pra frente Pra ver o que é que tá acontecendo lá pra frente Ali Menino Ah, brabo, viu E não tá muito alto não A maré hoje não A maré tá Tá 2.3, né Foi 2.27 O ponto mais alto da maré Mas o cenário é aí O mar tá muito agitado Muito brabo O mar, né Muitas casas por aqui, ó Quem lembra Quem era essa praia aqui Tudo bom, irmão? Quem era Quem era isso aqui Eu falei Cada casa foi deixada pra trás Olha isso Menino E aqui, ó Olha a altura Olha a altura Olha isso Ó Meu Deus do céu, velho Só o Jesus Na causa E se estendo Ó A longe É aquele pontar que você vai vendo lá na frente A tela na frente Tá desse jeito aí, ó Criançada Olha pra aí Tá a gente com a rua ali, ó Tá tudo igualzinho ali com a rua Meu Deus do céu, velho Tá desse jeito aí, ó Olha o cenário aí, ó Ó Olha pra aí Cada pedra danada aí, ó Tá tudo renta Tá tudo renta A rua, né A rua, né Com aqui O mar aqui, ó Tá tudo renta aqui Pra passar aqui Isso aqui Na última vez que eu vi aqui A água tava passando, né Ela tava chegando ali Naquele carro ali A última vez que eu gravei aqui Eu até filmei essas casas aqui, ó Olha, ó Uma casa pra alugar ali Eu não sei se ainda tá E aí tá os molequezinhos aí Que vieram olhar a praia também Salve Veja lá Sai lá pra seis horas esse vídeo, viu Guia oficial O nome das costas aí Então tá chegando aqui, pessoal Pode ver que ali Se vinha assim Linha reta ali, né O mar passava ali Se fosse colocado pedra Eu não sei qual o motivo Que não foi colocado pedra até ali Eu acho que é por conta De uma calha De uma galeria Que vem até ali Se ela ficasse mais alta aqui A galeria dava retorno pra rua, né Eu acredito eu Que foi por conta Ficou essa abertura aqui Por conta da galeria Que tá passando ali atrás Daquele molequinho ali Aí você vai vendo O tamanho das pedras, né Aí tá desse jeito aí, ó E ela é tão alta Isso aqui é tão alta Mas ainda mole aqui em cima E como eu já falei A maré hoje não tá nem tão alta, né A maré hoje não tá nem tão alta Mas esse trecho todinho Se estende até lá na frente ali Boa tarde, moça Aquele pontal lá na frente ali É Maria Farinha Já não É não Ah, não sabe não Entendeu? Obrigado Então você vai vendo A dimensão daqui pra lá Já não tem mais faixa de areia Você vai vendo lá, né Como eu já mostrei Até aquele pontal lá na frente lá Já não tem faixa de areia Pra tomar banho E tá desse jeito aí, ó Tá vendo? Todo esse trecho aqui Da orla aqui, ó Meu Deus do céu Olha as casas Bem pertinho aí, ó Jesus do céu Olha o mar como é que fica Brabo Querendo espaço pra passar Olha como é que ele fica, ó Fica furioso, ó E pode ver que tá A gente com a rua ali já, ó Situação, né Meu Deus do céu Tá difícil, velho Isso é o avanço do mar, né A fúria do mar aí E cada dia A tendência aí é piorar E tá desse jeito aí Olha pra isso É, rapaziada Tá em todo canto assim, né Quero mandar um abraço Pra todo mundo de São Paulo Rio de Janeiro, né O pessoal que tá em Pernambuco, Jaboatão, né Um abraço pra todo mundo aqui De Pau Amarelo também, né O pessoal do Janga, né O pessoal de Maria Farinha O pessoal de Olinda O pessoal de Jaboatão dos Guararapes O pessoal também de Vitória de São Tantão O pessoal de Maceió O pessoal de Alagoa O pessoal do Tocantins O pessoal de Barreiro, né A minha amiga Priscila Que é de lá Eu me esqueço direto A cidade de Priscila, velho, né Ela comenta sempre aqui Nos nossos comentários aqui Um abraço pra todo mundo aí Em todas as regiões aí, né Nosso Pernambuco O pessoal de Que tá fora aí do país aí Outro pessoal que assiste A gente aí que tá viajando aí Sinta-se abraçado, né A todos São Paulo, Rio de Janeiro Pessoal da Bahia Pessoal do Espírito Santo O pessoal de Macapá O pessoal aí que tá sempre comentando aí No nosso canal aí Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Continua comentando aí No nosso canal, né Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito É uma forma de você Apoiar o nosso canal É você se inscrevendo No nosso canal É de graça Você não vai pegar nada por isso Mas ajuda bastante O nosso vídeo Ter mais um alcance maior É quando você deixa Seu like, beleza É uma forma de você Apoiar o nosso canal É deixando seu like Seu comentário Seu posicionamento Interagindo com o guia oficial Muito obrigado A todos que sempre Vêm aqui no nosso canal Deixa aquela mensagem Positiva pra gente Isso incentiva a gente Continuar o nosso trabalho Mais inteligência Sabedoria E aprendendo todos os dias Eu leio todos os comentários E convido você também Lá no nosso Instagram Nosso Instagram Tô sempre por lá Trazendo novidade Por lá O vídeo que eu não trago pra cá Eu acabo trazendo lá No nosso Instagram É vídeo curto Passa lá e confere Nosso Instagram também O nosso Instagram É guia oficial Tô sempre por lá E eu vou ler Mas você vai vendo aí Como é que tá Faixa de areia Infelizmente Tem mais não É construção De sendo deixado pra trás Mas é assim A fura do mar Tá chegando Imagina Isso aqui é tudo Praninho Olha só Isso aqui Vem E aqui já é o mar E ela tá subindo fácil E a amarela Não tá nem Tão alta Hoje Tá 2.3 Olha só Hoje é uma terça-feira 15 de outubro De 2024 E você vai acompanhando O cenário Diretamente Da praia De Paulista Pau Amarelo Pau Amarelo Pau Amarelo E aí O que foi que você achou Do vídeo Conta pra mim O que foi que você achou Do vídeo O que foi que estava Pior do que a primeira vez O que é que você achou Do vídeo Quem foi que assistiu O vídeo aí Na última vez Que eu fiz aqui Teve gente Que acompanhou aí Como é que estava A situação Voltei pra atualizar Eu vou estar sempre Atualizando Trazendo vídeo novo Pra cá É importante Que você se inscreva No nosso canal Pra você ficar Por dentro de tudo Estou sempre trazendo Novidades aqui Pro nosso canal Via oficial Está sempre antenado Fazendo uma diferenciazinha Mas estou sempre Na praia atualizando Trazendo vídeo novo Pra você Do nosso estado De Pernambuco Que é maravilhoso demais Já peço Já peço a você Deixe seu like Se inscreva no canal É uma forma de você Apoiar a gente Vim pra cá Pra pau amarelo E o cenário Hoje Rapaz Cada dia Está piorando Está complicando Sinto muito Pelas pessoas Que moram aqui Os arredores Cada casa bonita Que lá na frente Tem cada casa bonita Danada Eu não fui nem lá Mas no primeiro vídeo Eu mostrei Que tem cada casa Bonita danada Sendo deixado pra trás Então deixa teu like Se inscreve no nosso canal Esse foi o vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Obrigado A gente se vê No próximo vídeo Valeu